Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos iniciar mais uma semana de estudos de 19 de outubro a 23 de outubro. E eu, professora Eliana, espero que seja uma semana de muitos aprendizados. Vamos iniciar a semana? Na segunda-feira, nós conheceremos a família silábica do V. Se o V der a mãozinha pro A, eu digo Vá, da vaca. Se o V der a mãozinha pro E, fica V, da vela. Se o V der a mãozinha pro I, fica V, da vitória. Se o V der a mãozinha pro O, fica V, do vovô. E se o V der a mãozinha pro U, fica V, do vulcão. E se o V der a mãozinha pro O, fica V, do trovão. Olha a vaquinha mimosa aí, pessoal. Então, na segunda-feira, eu preparei um textinho que se chama A Vaca Mimosa. Eu vou ler o textinho pra vocês e depois vocês vão lê-los sozinhos, combinado? Mimosa é uma vaca que vive no sítio do vovô Zezé. Mimosa é uma vaca muito gulosa. Ela adora passear pelo campo e comer capim. Muito fácil, né? Agora vocês terão que responder as quatro perguntinhas sobre o textinho que vocês leram. Prestando bastante atenção no texto, certo? Vamos pra terça-feira, então? Na terça-feira, nós resolveremos na matemática alguns probleminhas de adição e de subtração. Vamos prestar atenção e ver o que o problema está pedindo. Rita tinha dez lápis, mas perdeu três. Quantos restaram? Quando a gente pede, que continha que nós fazemos? É uma subtração, lembram do sinalzinho da subtração? Muito bem! Agora, vocês terão que resolver esses outros probleminhas. Numa fazenda, havia oito vaquinhas e três bois. Quantos animais a fazenda tinha no total? Então, eu tenho que juntar os animais, as oito vaquinhas e os três bois. Quando eu tenho que juntar, que operação que eu tenho que fazer? É uma adição. Lembram do sinalzinho da adição? Então, resolvam os probleminhas com muita atenção, sempre lendo pra entender o que o problema está pedindo. Combinado? Na quarta-feira, nós vamos juntar as sílabas das flores e formar palavrinhas. Então, cada florzinha tem uma sílaba e vocês deverão juntá-las. Por exemplo, o vá mais o cá forma a palavrinha vaca. E assim por diante. Na matemática, nós treinaremos a subtração. Eu tinha dez. Eu perdi dois. Com quantos eu fiquei? E assim por diante. Usando o material concreto, se preferir, ou os dedos, ou desenhando, resolvam da forma que vocês acharem mais fácil. Na atividade abaixo, circule o maior número de cada grupo. Então, na primeira linha, nós temos o 20, o 30, o 10 e o 40. Qual desses quatro números é o maior? Muito fácil, né? É o 40. Então, vocês deverão circulá-los. Vocês farão isso nas outras linhas. Vamos para a quinta-feira, então? Na quinta-feira, haverá a ficha de leitura da letra V. Vocês deverão ler esse textinho e depois as palavrinhas, treinando sempre a leitura e copiando as palavrinhas no caderno. E não esqueçam de mandar um vídeo para a professora. E na matemática, nós relembraremos a adição. Então, vamos lá. Eu tenho seis mais quatro. Eu posso colocar o número maior na cabeça. Qual que é o número maior? É o seis. Então, eu coloco seis na cabeça e quatro na mão. Então, seis na cabeça. Sete, oito, nove, dez, né? Então, eu posso colocar o número maior na cabeça e depois contar o número menor nos dedos. Mas vocês façam como vocês preferirem. Se quiserem desenhar, tá bom? Vamos para a sexta-feira, então? Na sexta-feira, nós assistiremos ao vídeo sobre os animais mamíferos. Nós aprenderemos que os animais mamíferos são aqueles que mamam quando são bebês, que nascem da barriga das suas mães. Depois de assistirem ao vídeo, vocês deverão encontrar os nomes dos mamíferos neste diagrama e escrevê-lo embaixo de cada figura. Vocês sabiam que o cachorro é um animal mamífero? Porque ele mama quando bebê, certo? Um beijo para vocês. Bons estudos. Espero que tenham gostado das atividades. E até breve. Um beijão!